E aí eu resolvi, não lembro direito, acho que em 2008 pra 2009, eu fui embora pra Bahia. 2008, 2009? Fui embora pra Bahia. Mas o que foi que fez assim tu deixar as coisas aqui e ir embora pra Bahia? Eu já tinha, na verdade eu tinha uma casinha aqui em São Paulo. Tinha uma casinha aqui em São Paulo, eu falei, poxa, tudo que eu tô pegando pra me investir na música tá ficando difícil. Então, se eu quero isso, se eu tô na música, eu gosto disso, eu vou ter que invertir. Então, resolvi vender minha casa aqui, comprei uns equipamentos, comprei teclado, comprei um monte de coisa, iluminação e fui embora pra Bahia. Caramba, fui montar uma banda lá. Fui embora pra Bahia, montei um outro projeto lá e comecei a trabalhar. Nesse tempo, nesse tempo aí, encontrei alguns amigos que eu, lá na Bahia, e foi me apresentando outros amigos e a gente foi andando. Conheci Zé Paulo Produções lá em Feira de Santana. Aí Zé Paulo falou, ó, vou botar umas datas pra tu. Começou a botar umas datinhas pra mim, começou a botar umas datinhas pra mim. Uma coisa eu vi lá na Bahia, já tava mais fácil, né? Começou o showzinho melhor. O cachê aumentou. O cachê aumentou. Mas sempre o cachê é mais caro um pouco, né? Realmente. O cachê aumentou. E aí fui andando, uma cidade, outra cidade. Comecei tocando nas políticas lá na minha cidade. Em algumas cidades vizinhas lá de Rafael Jambeiro. E aí eu comecei a aparecer, o povo foi chamando pra outras cidades. Um determinado tempo, Zé Paulo me chamou pra gente montar esse projeto na época. Bora gravar o Bonde do Malandro? Com esse nome, Bonde do Malandro. Eu falei, rapaz, é legal a ideia. Aí eu mostrei pra ele umas músicas que eu tinha. Fizemos um CDzinho lá, mais ou menos. E aí ele começou levando esse CDzinho pra um e pra outro. Foi levando pra um e pra outro. Começou a acontecer. Aí nessa época, eu cheguei a conhecer o Renildo lá de Itaberaba. Que mexia com... Foi o primeiro empresário de Tayron e Cigando. Que lançou Tayron e Cigando. Que lançou o Mayrone Brandão. Na época o quarto de empregada. Do Ricardo e Rafael Moura e tal. É isso. Ele mexia com essas bandas aí também. Aí eu mostrei o projeto pra ele. Na época ele tava estourado com um rapaz. Ela chamava Mayrone Brandão. Lá da minha região também. Aí eu comecei entrando com um showzinho ali junto com o Mayrone Brandão na região. E comecei a acontecer. A gente gravou o CD novo. Foi na época que eu levei a música Juliana. Ô Juliana! Nesse uma caixa de cerveja que eu bebo. Aí eu gravei Rampeira, Juliana, Americana, Toma Mé, Doce Mel. Foi um repertório que caiu na graça do povo do Nordeste. Caramba. Mas nessa época do Bonde dos Malandros. Essas músicas que vocês gravavam. Juliana, Rampeira. Essas músicas. Algumas eram a regravação de Pepe Moreno. Olha, eu gostava muito. Eu curtia muito na época. Eu curtia muito o Roberto. Eu gostava muito de Pepe Moreno. Eu conheci na época a música Juliana com Pepe Moreno. Só que era no forró. Era um pouco diferente. Aí eu fui lá e falei. Olha, como eu já tenho umas coisas minhas aqui. Umas composições. Que na época era a música Toma Mé. Como eu já tinha a música Toma Mé. Tinha a música Lindo da Mulher. Eu não sei o que faço. Te quero em meus braços. Mas ela não quer. Eu já tinha salto. Mostrei pra ele. Eu falei. Rapaz, o repertório tá bom. Mostrei essa Juliana. Mostrei a música Rampeira, Americana, Toma Mé. Doce Mel. Na época era da banda Calipse. Eu coloquei na batida do Arrocha lá. Ficou topo. Nego. E aí eu gravei um negócio e comecei a soltar ali. Quando pensou que não, nego. O povo começou a ligar. Fui pra todo lado. Quero ir no show. Na Bahia. Pra todo lado da Bahia. Chapara Diamantina. Recôncavo Baiano. Aí no Vale de Criçá. E aí, nego. A gente começou rodando. Começou rodando. O povo já foi chamando Piauí, Pernambuco. Aí daí a pouco. Safadão gravou Toma Mé, gravou Toma Mé, gravou Toma Mé, gravou Linda Mulher, A Rei de Ouro, Cavaleiros do Forró. Caramba, começou todo mundo gravando, todo mundo regravando e meu repertório foi andando e foi onde eu fui espalhando. E também a banda Trem Bala. Meu amigo Juninho da banda Trem Bala foi lá e pegou a música Toma Mé e jogou naquele Arrochete pra uma lambada, né? Mas a música Toma Mé é da Trem Bala ou é de vocês? Ah, Toma Mé é minha. É a composição tua? Minha composição. A primeira música que eu fiz, na verdade. Ah, aquela música estourou, não foi velho? Aí, quando foi um dia eu tava indo pro show no ônibus assim, e do nada lá os meninos colocaram o Trem Bala pra tocar. Ô, Jusimar, um cantor aqui gravou tua música. Eu falei, mas qual música? É a música Toma Mé. Aí quando soltou lá que eu vi naquela pegada eu achei diferente. Falei, rapaz, esse negócio vai estourar. Eu achei interessante, né? E aí eu tava lutando, era a minha música que eu tava trabalhando. Eu tava trabalhando a música Toma Mé, que era da minha autoria, e tava trabalhando a música Juliana. De Pepe Moreno. Só que aqui em São Paulo, eu falei, pra mim ir pra São Paulo com essa música aqui tá difícil. A qual? O Trem Bala com a Juliana, que o Pepe Moreno estava estourado aqui. Toma Mé também. E Toma Mé estourou com o Trem Bala. Eu falei, agora lascou. Como é que eu divulgo? Mandei pro empresário aqui em São Paulo na época, que chamava Betão C.D. Betão falou, Jusimar, pra tu entrar aqui com o Juliana não dá. Pra tu entrar aqui com a música Toma Mé também não dá, que Trem Bala já estourou aqui com a música. Lá no Nordeste eu já tava bem. O repertório tava estourado. No Nordeste, ali em Minas, alguns lugares, Piauí, Pernambuco, Alagoas. Tava bem tocado. Aí eu falei, rapaz, eu vou ter que fazer uma música, cara. Eu vou ter que inventar alguma coisa. Inventar um bordão, alguma coisa aqui pra pegar. Foi quando eu fui lá e fiz a música Bora Véi. Um bordão Bora Véi, porque sempre na Bahia o povo falava, né? Bora Véi, Bora Véi. Na Bahia o baiano sempre falava isso, né? Aí eu fui lá e fiz essa música do Bora Véi. Gravei e mandei pra cá, a música estourou. Um Bora Véi. O meu swing é pesado. Bora Véi. Pra ninguém ficar parado. Bora Véi. A polícia liberou. Foi um hino aqui em São Paulo. E nessa época aí tu tava fazendo parte do bonde do malandro ainda, né? Bom a gente deixar bem claro, né? Nessa época aí eu tava fazendo parte do bonde do malandro ainda. Que no caso, o bonde do malandro foi tu que criou ali junto com quem? Na época, no começo mesmo do bonde do malandro, foi eu, meu irmão, né? Qual o nome do teu irmão? O Adenilto. O povo apelidou ele de Matuto Produções. Ah. Aí era eu, o Adenilto, o Zé Paulo lá que me deu uma força. Depois a gente migrou pra essa empresa lá, RC Produções. É uma produtora de Itaberaba, que era do Renildo e do Júnior, né? E aí a gente fez o trabalho lá, deu uma estourada. Aí passou um tempo, as coisas... A gente começou a se desentender em umas coisas lá. Em umas partes lá. E a gente achou melhor seguir cada qual, seguir seu caminho, né? E aí eu saí e a gente montou... Que ano foi que tu saiu do bonde do malandro? Eu acho que foi em 2010, parece.